Meditações diárias, joias maravilhosas da verdade, 9 de outubro. O tema para nós hoje, a Igreja de Pérgamo, anos 323 a 538, parte 2. O pensamento para meditarmos nesse dia se encontra em Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Por sugestão de Balaão, o rei de Moab preparou uma grande festa em honra aos seus deuses e foi combinado secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à celebração. Os hebreus consideravam Balaão um profeta divino e, por isso, ele teve pouca dificuldade para cumprir esse propósito. Grande número de pessoas se uniu a ele para assistir às festas. Aventuraram-se no terreno proibido e foram enredadas nas ciladas de Satanás. Quando Moisés percebeu o mal, a conspiração dos inimigos tinha alcançado tanto sucesso que os israelitas não apenas estavam indo ao Monte Peor participar da adoração sensual, mas também estavam praticando ritos pagãos no próprio acampamento de Israel. O idoso líder encheu-se de indignação e a ira de Deus se acendeu. É nosso trabalho reconhecer nossas falhas e pecados especiais que atraem escuridão e fraqueza espiritual e destroem nosso primeiro amor. Será que é o mundanismo? Seria o egoísmo ou o amor do próprio ego? É a luta pelas primeiras posições? Ou seria o pecado da sensualidade que está intensamente ativo? Poderia ser o pecado dos nicolaitas que transforma a graça de Deus em sensualidade? Ou seria o mal uso e o abuso de grande luz, oportunidades e privilégios, fazendo arrogantes alegações de sabedoria e conhecimento religioso, enquanto a vida e o caráter são inconsistentes e imorais? Não importa o que tem sido nutrido e cultivado até alcançar o domínio, por favor, faça decididos esforços para vencer, caso contrário, você irá se perder. Contudo, uma doutrina é amplamente ensinada agora, a de que o evangelho de Cristo invalidou a lei de Deus e que o ato de crer nos liberta da necessidade de praticar a palavra. Porém, essa é a própria doutrina dos nicolaitas que Cristo condenou tão severamente. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que possamos refletir nesta mensagem e pedir perdão e confessarmos a Deus aquilo que tem nos afastado dele. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai, estamos na Tua presença. Te suplicamos, não nos permita entrarmos em terreno proibido. Temos o relato triste desta história na Tua palavra. Ajuda-nos a reconhecermos nossas falhas, nossos pecados. Ajuda-nos a vencermos o mundanismo, o egoísmo, o nosso ego, que às vezes grita tão alto. A luta pelas primeiras posições. Ajuda-nos a vencermos a sensualidade, o mau uso dos privilégios que o Senhor tem concedido para nós. O privilégio de conhecermos a grande luz da Tua palavra. O privilégio que o Senhor tem dado a nós de estarmos, às vezes, em posições relevantes. Mas de que formas temos usado esses privilégios? Dá-nos arrependimento verdadeiro da nossa arrogância. E que a lei de Deus possa estar em nossos corações e em prática em nossas vidas pela graça salvadora de Jesus. Renova em nós o primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.